Agora, deixa eu dar umas explicações, aproveitar que a gente tá falando de outras pessoas. O pessoal perguntou pra mim, ah, mas e o Indenburg? Por que o Indenburg não veio ainda? Gente, o Indenburg vai vir, ele tá tendo o lançamento do livro dele, tá com muitos compromissos agora em outubro, tá? Mas assim, fica tranquilo, tá? No mês de novembro o Sérgio vai tá aqui com a gente ainda, tranquilamente. A gente vai fazer esse encontro, tá? Depois do Indenburg, o Indenburg já falou como que ele quer, quer falar sobre o Cesar Lattes e tal. Agora, quer falar sobre muitas coisas aí. Não vai falar sobre qualquer coisa, cara. Então vai rolar, tá? Com o Indenburg vai rolar. Agora, com o Super Xandão, galera, nossa, velho, o Super Xandão falou que eu me recuso, aí o pessoal ficou meio, tá? Gente, eu entendi o que o Super Xandão falou, tá? Se você vê, tem uma mensagem que eu mandei pro Super Xandão em 2022, querendo que ele viesse no RedCast. Não é de agora que eu quero ver ele aqui com a gente. Eu gosto do Super Xandão, sempre ele defendia o Super Xandão. Eu fiz esse convite pra ele em 2022, a mensagem, acho que ele nem viu a mensagem, mas tenho como provar, acho que eu convidei ele pro RedCast. Já tinha feito vídeo sobre ele, inclusive teve uma vez que ele fez um desabafo, dizendo que ele não tava mais aguentando conteúdo, de ficar fazendo live na internet, porque, segundo ele, tava tendo um cansaço espiritual de todo o trabalho que ele faz, então eu desejei força pra ele, tava dizendo que se ele podia desenvolver uma depressão, um burnout, se ele tava se sentindo muito pressionado, carregando muito peso, era bom mesmo ele desabafar. Então, assim, eu não sou inimigo do Super Xandão, porque uma vez eu fiz um vídeo, e nesse vídeo eu tava espalhando uma fake news. Eu espalhei uma fake news. O Super Xandão, ele sabe exatamente como chegou nessa história, que a própria pessoa que falou comigo, falou com ele também. Eu espalhei uma fake news que ele tinha terminado com a esposa dele, só que, na verdade, eles eram namorados na época, e ele tirou todas as fotos dela do Instagram e tudo mais, e depois ele falou, não, na verdade, a gente casou, gente. E agora, é, exatamente. Então, mas assim, eu desejei mil felicidades pro Super Xandão, não tenho nada a contra ele. Se ele não quer vir aqui no RedCast, eu não posso obrigar ele, só posso falar pra ele, de repente, ele pode mudar de ideia, de repente, eu posso falar pra ele que o convite tá reforçado mais uma vez, que ele pode vir aqui no nosso espaço tranquilamente, tá? Mas é isso, eu já me desculpei, ele mesmo entendeu que, beleza, ó, não é porque eu não vou aí que o seu trampo não é legal, que o conteúdo que você tá fazendo não é bacana, que o pessoal que você tá levando aí não é gente firmeza, foi isso que ele falou no vídeo, entendeu? Mas eu mesmo, eu contra o Super Xandão não tenho nada, não sou contra ele, contra o canal dele, muito pelo contrário. Até quando ele falava do NoFap, eu defendi o Super Xandão. NoFap é científico? Sérgio não. Aí tem que ver com os neurocientistas, cara. Sei, mas eu falei... Eu sei que é NoFap. Pois é, eu falei do negócio do NoFap, cara, do Super Xandão, tem lá no meu canal, essas coisas as pessoas não vêem. Não, não sei o quê, como se eu fosse um cara querendo armar uma arapuca, trazer o Super Xandão aqui, onde ele não é bem-vindo, muito pelo contrário, gente, tá? É isso, já me pronunciei a respeito do Super Xandão. E o Indenburg, o Indenburg vai rolar. O Indenburg vai vir aí. Vai, com certeza. É só dar uma acalmada aí, ele tá com muito compromisso. Tem outras coisas que ele tá tendo envolvimento aí com a BlackRock, o sistema Saturno 5, que é o sistema de investimentos dele. Então o Indenburg tem o lado dele cientista, tem o lado dele cara do mundo do investimento, e tem a parada também da produção do livro dele e do filme que vai ser lançado. Tem tanta coisa acontecendo na vida do Indenburg, ele tá muito feliz. Inclusive, ele quer voltar no Red Cache, quer fazer aqui, justamente porque ele falou que aqui também, tipo, trouxe, sabe, relevância, abriu portas pra ele. Basta você ver aí os comentários dos episódios que ele participou, 100% positivo. Beleza? Beleza?